Rosa Luxemburgo me inspira porque Rosa Luxemburgo foi uma mulher muito compromissada com a transformação da sociedade. Ela levava os debates muito a sério, ela sabia que não existe essa coisa de vamos abrir mão de alguns princípios pra poder acomodar alguns dos outros objetivos. Não, era sobre transformar realmente a totalidade. Se não for pra combater a opressão em todas as suas formas, a gente deve estar fazendo alguma coisa errada. E é por isso que Rosa Luxemburgo levava o debate sobre democracia interna muito a sério. Rosa Luxemburgo nos inspirou a como realmente combater essas distorções liberais, distorções do capital sob a transformação social e ela fez com que a gente tivesse um pensamento mais ousado. E é por isso que Rosa Luxemburgo segue muito relevante hoje e sempre.